Olá, sejam todos bem-vindos a Ango Music. O meu entrevistado de hoje chama-se Blake Kappa, cantor de rapper, já tem duas mix tapes lançadas no mercado e vai falar mais do seu trabalho. Blake Kappa, seja bem-vindo a Ango Music. Muito obrigado, Alva. Blake Kappa, já faz música há sete anos e já tem dois trabalhos publicados. Fala mais de ti. Na verdade, faço música há mais de sete anos. Tenho duas mix tapes já lançadas, que é a ofensiva volume 1 e a volume 2. Estou agora a finalizar a mix tape 3F, que é minha terceira mix tape. Então, isso quer dizer que estou sempre num movimento para trabalhar. Está sempre no ativo. E como surgiu a inclinação para o rapper? Por que desse estilo? A inclinação pelo rap. Na verdade, tenho um irmão que teve um grupo naquela época de hip-hop, e aí eu ouvi ela ensaiar em casa. Então, fui criando gosto pelo rap. Só com isso mesmo, o rap pode começar a ter acesso a músicas do, por exemplo, Tupac Shakur, BG, Fifty Cent, entre outros. Então, deu uma permissão de entrar no rap com mais gafas. E quais são as dificuldades que tu encontraste no mundo musical? As dificuldades são várias. Encontrei e encontro até agora, que é a falta de divulgação do meu trabalho. Fala-nos do estado do rapper, do mercado angolano. O estado do rap está bom. Está bom? O estado do rap para mim está bom. O rap sempre teve bom. Apenas as empresas que tiveram um moto. Os artistas que tiveram um meio down. Se não, o rap sempre teve ali a fazer o seu papel de rap. O seu papel. Nunca teve morto. E como anda a tua agenda musical? A minha agenda musical. As atividades, tem tido atividades com frequências? Eu entendo atividades esse ano, estou meio parado. Porque eu estou mais focado em acabar a mixtape, que há três Fs. Então, não estou muito ligado a shows esse ano. Não estou muito focado, tipo, para ter atividade a cantar. Tomás, a focar na minha imagem, em termos de vídeos. E se alguém quiser entrar em contato contigo, como faz? Quais são os contatos para a show? Minha página no Facebook, Black Eyckapa. Ou então, pelo telefone, que é 993-24-7098. E ou então, pelo Skype, alguma coisa parecida com o meu nome, Black Eyckapa. Está lá a minha página. E disseste que este teu novo trabalho, que está para ser lançado, sem data marcada ainda, tem como nome 3F. Por quê? O 3F da vida, eu uso o 3F da vida, que tem a ver com fé, foco e força. Então, normalmente, eu... Eu uso o 3F da vida, que é para alcançar a meta-final do trabalho. Que bom. Black Eyckapa, foi um prazer ter-te cá em nossa casa. Muito obrigado. Estarão sempre abertas para ti, em todo momento. E já agora, eu quero que tu faças uma capela desta música em que tu acabaste de frisar. Os 3F. Estou com a minha tropa, não vou ligar. Põe umas niggas a basar em longs, e tu perguntas onde o Black está. É só uma move, mas niggas, eu estou fly, fly. Querem saber onde eu vou, ou vou no top com a minha tropa. Põe umas garra na tropa. O game está duro. Yeah. Está mais jogar para o futuro. Salute, meu homeboy. Black Eyckapa, pete a primeira vez na casa. Estou no canal Angle Music. One Love. Angle Music de Angola para o mundo. Obrigado. Obrigado.